No fim de hoje eu vou comprar todos os novos Jordans da Nike que chegou no Fortnite com o cartão do meu pai. É isso aí, galera. Eu vou comprar com o cartão do meu pai, quer dizer, o dinheiro do meu pai, os novos Jordans do Fortnite. Você só vai comprar se tiver um Jordan da hora. Então, editor, já faz todo mundo se inscrever aí. Faz um favor aí. Deixa! Deixa a transição! Estamos aqui no Fortnite. Inclusive, se você quiser uma skin, o que a gente mais tem é dinheiro. Aqui a gente vai dar até passe de batalha pra vocês. Então, já adiciona aqui, ó, que é o COD LH. Adicionou. Já comenta aí qual skin da loja você quer da loja do dia. E a gente pode escolher você. Bora ver o que tem aí na loja. Calma, calma, porque você também precisa fazer um favorzinho aí. Se você quiser nos ajudar, vem aqui. Já me apoia o código LH na loja de itens. Pode colocar o COD LH aqui. Dá o OK. Você vai estar ajudando demais. Você pode tirar um X1 com o Niku e ir contra mim. Se você ganhar, você já ganha o passe de batalha na hora. É, isso aí. Aqui na loja de itens do Fortnite temos os ícones. Olha aqui, ó. Tem uma skin do Buga. Mano, o Buga joga muito, cara. Cara, olha o Buga Lego, velho. Tá de brincadeira. Buga Lego. Voltando aqui. Mas o que a gente veio ver mesmo, Nikinho, é outra parada. A gente veio ver os Jordans aqui. Então, vamos em destaque. Vamos em calçados. E olha isso aqui, moleque. Isso é tênis de verdade. Inclusive, a grana que ele acha que vai gastar a minha, eu não vou dar nada pra ele. Tá me tirando. Tô te tirando não, rapaziada. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Jordans. Cara, se eu te falar, esse aqui é o Nike Shocks. A sua mãe tinha um tênis desse quando eu conheci ela, acredita? E quando ela tinha esse Nike Shocks, eu tinha esse aqui, ó. Esse aqui é um dos mais antigos. Comenta aí que seu pai deve saber, pode perguntar pra ele, porque ele vai lembrar desse Nike aqui. Esse Nike da hora. O da sua época, Nikinho, já é mais pra esse aqui, ó. Ah, esse aí eu tenho igual. Deixa eu pegar lá, cara. Pega lá o Nike. Olha aqui o Air Jordan do Nikinho, moleque. Bom, esse aqui não tem o Nike na lateral, mas esse aqui é o Jordan do Nikinho, moleque. Parece ou não parece? Vamos colocar aqui, ó. Parece mais. Parece, velho. Parece, parece. Parece, 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 mas não é. Mas não é. 800 V-Bucks. Comenta se você gostou desse, porque a gente pode dar esse aqui pra você. Agora temos esse verdinho aqui. Nossa! Esse aqui tá bonito, Nikinho. Se a gente for comprar todos os Jordans, olha só. Todos os Jordans vai dar mil, 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 três mil V-Bucks. Oitocentos, três mil e oitocentos. Aqui mais mil, cinco mil. Vai dar quase oito mil V-Bucks, tá bom? É só comprar o pacotão de treze. É só a gente vir aqui no pacotão aqui com treze mil. Que caraca, tá trezentos e três. Era duzentos e cinquenta. Era duzentos e cinquenta. Era duzentos e cinquenta. Só que eles aumentaram. Pô, o Epic Games. Colocou trezentas pila? Que isso? Só porque tá chegando Natal, colocou Jordan e aumentou. Só porque os Jordan é caro. Isso aí, né? Aí tá de brincadeira. Vamos comprar aqui, então. Vou comprar essa paradinha aqui. E a gente vai comprar todos os Jordans. Já voltamos aqui, conseguimos a V-Bucks. E agora, Niquinho, eu posso comprar qual eu quiser, porque a gente tem muita V-Bucks. Vamos nessa. O problema é que antes disso, vamos chegar numa solo aqui agora. Já estamos aqui no ônibus e vamos escolher nosso drop. Entra no mapa aí, Niquinho. Tá aqui no mapa, mano. Vou cair. Olha aí, eu quero que você... Eu tô pedindo pra cair em fontes salgadas, mas vai cair em fontes salgadas. Então pode ser em fontes salgadas do lado do canil do Snoopy. Beleza, bora cair aqui em fontes salgadas. Vou amassar, porque sabe que eu sou o tryhard. Já comenta aí qual é o seu drop favorito. Se for o drop igual o nosso, a gente vai dar mil V-Bucks pra se o drop for igual, né, Niquinho? Isso aí, mano. Vamos nessa. Vambora, tropa. Vamos ver que a Niquinho não pode zoar. Não pode perder a vida aí, bichão. Não vou perder, cara. Eu vou amassar. O exército. Oxi. Oxi. Tivemos erros técnicos aí, mas como vocês viram, a gente acabou com um monte de gente no drop. Vamos nessa. Olha só, o Niquinho já tá com quatro kill aí. Ai, tem que ter arma aqui, mano. Ó, essa dozezinha nova de pressão é top. Ela é boa demais, cara. Vou pegar mais nada aqui. Estamos com o nosso squad todo vivo. Vamos ver se é isso. Limpou o drop, Niquinho? Limpei o drop, cara. Vamos nessa. Cara, o Niquinho até que tá indo bem. Cara, o cara vai fazer skybase aqui, meu. O cara tá maluco na cabeça. Tá maluco. Vai fazer skybase aqui, cara? Não. O que ele tá tentando? Sei, mano, mas eu acho que vamos pro canil do Snoopy que nós ganhamos mais. Bora pro canil tentar dominar o segundo drop aí. Vamos ver se ele vai conseguir. Porque eu acho que a gente vai dominar o canil do Snoopy, cara. Já comenta aí o que você tá achando desse novo mapa, velho mapa, né, Niquinho? Mano, eu tô gostando. Porque a melhor fase do Fortnite era nessa fase aí. É, mano, é que o Fortnite ficou preguiçoso de fazer mapas novos e eles trocou com os mapas Não, 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 não. Não é isso. Eu acredito que tem vários mapas bons. Mas eu gostei, né, cara? Eles não quiseram apostar em nada novo, inovador. Eles quiseram colocar algo antigo. Porque é um Fortnite raiz. Mano, esse aqui foi o auge do Fortnite. Um Fortnite raiz mesmo. E eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Uh, tem cara aí, tem cara aí. Niquinho, essa dose de pressão é boa. Vambora. Ah, só um carinha aqui, ó. Toma. O Niquinho tá aí na casa do Snoopy. Vamos ver se alguém já pegou o Snoopy. Ó, os caras tão aqui. Ah, não. Ali é bot, ali é bot, ali é bot. Olha aqui, tá fightando. Chegou outro cara. Tá fightando. Nossa, Niquinho, cuidado, Niquinho. Que isso, cara. Que horrível. Não, pelo menos você não foi finalizado. Fica na moralzinha aí. Ixi, já finalizou. Fica quieto, cara. Não. Ah, não. Tropa, olha só. O Niquinho fez o possível pra jogar. Ele não ganhou os Jordans, sobrou mais de 13 mil V-Bucks. Já comenta aí se você quiser ganhar. A gente dá alguns Jordans pros seguidores, pros inscritos. E o que sobrar de grana a gente dá pra você. Pode ser? Isso aí, cara. Como eu não consegui ganhar, a gente vai dar tudo pra vocês, beleza? Agora a gente vai treinar um pouquinho sem ser no vídeo pra gente ficar bom e voltar amassando. Niquinho, olha só o que acabou de chegar. Ah, isso aqui? O que é isso aqui? Isso aí é um cartão de crédito. Um cartão de crédito, cara. Esse cartão aqui. Olha aqui, ó. Niquinho. Nicolas. Ele é o meu cartão. O seu cartão de crédito. E veio o adesivo. E essa conta aqui é do Bradesco, mas como é uma conta infantil, olha aqui, ó. Esse é seu cartão. Esse cartão é todinho seu. Olha que da hora, galera. Você pode abrir uma conta na NextJoy. Olha que da hora. Esse cartão será com um milhão de reais aqui dentro? Tem dinheirinho aí, mas você não pode gastar. Ah, você já tá entrando no Fortnite? É. Você tá de sacanagem, Niquinho? Você tá entrando no Fortnite, seu cartão acabou de chegar, você tá pirado. Sabe quem vai você? Você vai torrar tudo e ver... Por que esse dinheiro tá tudo aqui, Niquinho? Porque eu queria gastar com meus novos Jordans. Você não vai gastar com dinheiro nenhum, porque esse dinheiro é meu. Eu queria os novos Jordans. Não, você já comprou todos os gogos do Enaldinho. Aqui, ó. Você já gastou. Agora você tem seu próprio cartão. Pode esquecer. Eu comprei o globo do Enaldinho, mas agora eu quero comprar o Air Jordans Fortnite. Ah, que... Tá. 100 ajuda ou mais? Mais. Mais 100? Sim. Mais ainda. Quero mais. Tá bom. 300 reais, tá? Que é o valor lá que a gente gastou. Agora, vê se entra no Fortnite e faz só uma coisa pra mim. O quê? Apoio. O código LH na loja de itens? Apoio o código LH. Ah, vai lá pra mim pra gente ver. Vamos ver se você tá apoiando. 200 reais tá mais que ótimo. Tá bom. Vamos aqui na loja. Vamos ver. Pode comprar o que você quiser. Apoio o código LH. Se você quiser uma skin, é só comentar sua skin. E a gente pode até pensar em dar um presentinho pra você. Tamo junto.